E a gente vai pra primeira matéria trazendo uma novidade aqui no Fuso aí na TV A gente foi cobrir uma rave em São Paulo, em Itu O nome da rave é claro, né? Cabala, a maior do Brasil Mostra aí pra galera O Fuso aí na TV invadiu a Cabala 2010, diretamente de Itu, interior de São Paulo Fuso aí na TV, vem ver! Em mais de 25 edições pelo Brasil, a rave Cabala comemorou 7 anos de existência Isso tudo na fazenda Canaverde, em Itu, interior de São Paulo Com o melhor da música eletrônica mundial e um visual alucinante O evento durou 18 horas e reuniu pessoas de todo o Brasil Tô gostando bastante, o pessoal tá bem animado, a decoração tá legal também Tudo na faz, muito diferente, tudo fica legal Que esse ano, pô, foi feito num sítio mais bacana, que tem mais espaço pra galera curtir O melhor de agora que eles tão trazendo, DJs que não são conhecidos aqui, mas fora do país, são os mais reconhecidos A melhor de todos os 8 anos foi essa aqui, a melhor, com certeza Um som muito bom, muito forte, muito alto A gente fecha a casa, a gente tá sempre junto, a gente tá sempre curtindo a festa Festival Cabala comprova o conceito e importância do que é um verdadeiro festival de música eletrônica contemporânea Música